As empresas que não são curiosas se acomodam e não inovam. Na GoPro, queremos que todos sejam sempre curiosos, para continuarmos à frente, sempre inovando com produtos que empolguem nossos clientes. Nossa equipe está super focada em trabalhar para entender a voz do cliente. Sempre temos curiosidade sobre muito mais do que conseguimos responder. E é por isso que ferramentas como a SurveyMonkey são ótimas. Muita gente entra numa sala trazendo opiniões. Apenas algumas equipes chegam trazendo dados concretos. Ferramentas como a SurveyMonkey realmente ajudam a trazer fatos à tona. Não queremos só saber como a marca está se saindo, mas também entender o potencial do mercado. Ser capaz de entender opiniões de pessoas na Índia, China ou Japão, e países que podem estar prestes a ser grandes mercados para a GoPro. Com a SurveyMonkey, podemos identificar o potencial nesses mercados, onde talvez não estejamos tão estabelecidos como nos Estados Unidos. Consequentemente, 60% das vendas do primeiro trimestre aconteceram fora dos Estados Unidos. Não acho que teríamos conseguido esses resultados sem a SurveyMonkey. Todos na GoPro são muito motivados. O produto é a nossa paixão. E queremos levá-lo a todas as pessoas. Uma das coisas que procuramos fazer é ajudar a humanizar o mundo através das histórias que as pessoas contam. A SurveyMonkey nos dá visibilidade sobre o que nossos clientes realmente pensam. E isso vale ouro.